Carmen Miranda foi a maior artista do nosso país. Ela conquistou não apenas o Brasil, como também o exterior, Hollywood, e foi a única brasileira que ganhou uma estrela na calçada da fama. Veja agora no L.O.TV. Olá, bem-vindos ao L.O.TV. Vamos falar hoje sobre uma grande artista que nós tivemos e que merece todos os louros da fama, todo o reconhecimento pelo seu trabalho desenvolvido, Maria do Carbo Miranda da Cunha, nasceu no dia 9 de fevereiro de 1909 em Portugal. Sim, a maior estrela do nosso país não era brasileira, mas ela foi erradicada porque quando chegou aqui tinha menos de um ano de idade e ela nunca mais voltou ao seu país de origem. Carmen Miranda teve seu primeiro trabalho numa loja de gravata aos 14 anos de idade e depois numa chapelaria. Dizem que ela foi demitida porque cantava demais durante o trabalho. No entanto, dizem também que ela cantava por influência de sua irmã mais velha, porque assim a atraía mais clientes. Em 1928, ela foi apresentada na rádio Sociedade Professor Roquete Pinto, atual Rádio MEC, e no ano seguinte gravou sua primeira música, o samba Não Vá-se Embora. Não vá-se embora, pois não deve asseguar. A coisa tá meio boa, ainda é fascina se acabar. Depois foi apresentada na gravadora RCA, onde gravou Dona Balbina e Triste Jandaia. Em 1930, Carmen Miranda gravou a canção Thaí, a marchinha pra você gostar de mim. Essa música vendeu mais de 35 mil cópias, foi considerada um grande sucesso pra época. Isso rendeu também um contrato com a rádio em que ela trabalhava. Foi a primeira artista a ganhar um contrato, porque a praxe era que as cantoras ganhassem por participação, cachê por participação, o que fez dela a cantora que mais ganhava dinheiro, que foi mais bem paga da época. E ela também foi aclamada pelos críticos como a melhor cantora do Brasil. Em 1926, ela tinha feito participação no filme A Esposa do Solteiro, e em 1930, ela ganhou o contrato pra participar do filme The Graus da Vida, mas esse filme não foi gravado. A sua aparição seguinte no SEMA aconteceu em 1935, no filme A Lua, Alô Brasil. Mas ela só ganhou fala, ganhou um papel de destaque no filme Os Estudantes, que aconteceu no mesmo ano, por sinal. E ela também passou a ser chamada de A Pequena Notável, pela sua estatura baixa. Dizem até que aqueles chapéus que ela usava com bastante coisas, com bastante adereços, era pra aumentar a sua estatura. Além das plataformas, ela usava aqueles salto-altos muito antes da Joelma e muito antes da Lady Gaga. A imagem de Carmen Miranda que ficou imortalizada, como aquela baiana, com a dor na cabeça, e a música O Que É Que A Baiana Tem? foi da gravação do filme Banana da Terra, gravado em 1939, o último filme que ela fez aqui no Brasil. E tem graça como ninguém, O Que É Que A Baiana Tem? O Que É Que A Baiana Tem? E como ela requebra bem, O Que É Que A Baiana Tem? O Que É Que A Baiana Tem? Quando você se requebrar, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. Naquele ano, ela assinou o contrato com Lee Schubert, um empresário dos Estados Unidos que administrava metade dos reatos da Broadway. E ela aceitou o convite só depois dele ter aceitado também que ela pudesse levar com ela os seus músicos, o Bando da Lua. Eles partiram em um navio no dia 4 de maio de 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, chegaram no dia 18, e já no dia seguinte, estrearam na Broadway. Ela agradou os estadunidenses, foi considerada a menina que salvou a Broadway, que já estava na mesmice durante muito tempo, e ela deu uma vida nova, novos ares para os teatros da Broadway. Mas também despertou um pouco de ira dos brasileiros, porque aquela visão da baiana conturbante era muito estereotipada do Brasil. E em 1940, no mesmo ano que ela visitou o Brasil, ela também fez um concerto para o presidente dos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt. Neste mesmo ano, ela estreou em Hollywood no filme Serenato Tropical que foi produzido pelo Triventus Century Fox, e teve uma receita de 2 milhões de dólares e também 3 indicações ao Oscar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamã, 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 mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. E em 24 de maio de 1941, ela foi a primeira latino-americana a ser convidada a colocar as mãos e as suas pegadas no pátio do teatro Grauman's Chinese Theatre. Ela foi a primeira também latino-americana a ganhar uma estrela em Hollywood, na Calçada da Fama. Em 1945, segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, ela foi a mulher que mais ganhava dinheiro em Hollywood. Ela chegava a arrecadar no ano 200 mil dólares. Outra fama de Carmen Miranda também era a sua disciplina porque ela chegava sempre no horário das gravações com a fala decorada e não apenas a dela. Ela decorava também a fala dos seus colegas. No entanto, no ano seguinte, em 1946, ela já não estava entre os 30 que mais ganhavam no cinema. Com o fim da Guerra Mundial, os Estados Unidos, Hollywood mudou o foco de suas produções. Carmen Miranda já não estava mais com todo aquele sucesso. Ela era colocada em produções em que aparecia não mais como protagonista, mas em papéis secundários, terciários e assim por diante. E na primavera de 1948, ela partiu em uma turnê para a Europa, mais precisamente para Londres. Aliás, esse era o destino, o escoamento dos grandes artistas de Hollywood depois da Guerra Mundial. Carmen Miranda tinha uma agenda muito cheia e ela também se tornou dependente de Barbie Túlius. Além disso, ela era dependente de calmantes e estimulantes. e todo o processo pelo qual ela passou, que os efeitos das drogas fizeram seu corpo, ela demorou a perceber esse estrago que estava acontecendo e foi diagnosticada como estafa, como cansaço. E o uso dessas drogas se agravou depois que ela sofreu um aborto espontâneo. Ela sofria a pressão de manter um casamento porque era muito católica, não aceitava uma separação. e ela sofreu um aborto. Esse aborto gerou uma complicação no útero que a impediu de ter mais filhos e isso agravou seu estado depressivo. Em 3 de dezembro de 1954, ela voltou ao Brasil, 14 anos depois de sua saída, para fazer um trabalho de desintoxicação e também de repouso. Ela estava extremamente debilitada. Não passava por uma boa fase em seu casamento, precisava de descanso, mas no dia 4 de abril de 1955, ela já retornou aos Estados Unidos e começou imediatamente a sua agenda alucinada. Ela recebeu um convite da CBS para ter o seu próprio programa de TV, o Carmen Miranda Show. Mas antes disso, ela aceitou o convite para gravar uma participação no programa do Jimmy, da NBC, no dia 4 de agosto de 1955. O que eu vou ficar, Jimmy? Você vai ficar no meu apartamento. Mas se assinou que o senhor não se encontre, porque ele não gosta de me sublinhar. Você vai ficar no meu apartamento. Muito obrigado. Você sabe, você é uma maravilhosa, um sítio formidável, é tão formidável que você não pode imaginar. Você vai ser perfeito. Para mim é uma maravilha. Pronto, acabou. Há aquela mesma conversa para o médico e ainda não é curto. As 10h30 da manhã do dia seguinte, ela foi encontrada morta em um dos corredores de sua casa em Beverly Hills. Apesar do diagnóstico ter apontado a causa da morte como um ataque cardíaco, o seu médico particular, o Dr. Markser, revelou que ela estava em perfeita saúde. Além de uma breve pneumonia que ela tinha sofrido, ela não apresentava quadros de problemas de coração. Carmen Miranda tinha 46 anos de idade. Todas as emissoras interromperam a sua programação para dar a notícia do ocorrido e também todos os jornais tiveram como manchete, não só no Brasil, mas no mundo todo, sobre o triste acontecimento. O corpo de Carmen Miranda foi recebido no Rio de Janeiro, velado e disputado, com todas as honras e méritos, e se encontra no cemitério São João Batista. Ao longo de 20 anos de carreira, Carmen Miranda deixou sua voz registrada em 279 canções só no Brasil e outras 34 nos Estados Unidos, somando 313 músicas ao todo. Ela gravou ao todo em sua carreira 21 filmes. Um museu foi construído no Rio de Janeiro em sua homenagem. Uma interseção entre Hollywood Boulevard e Orange Drive em frente ao teatro chinês em Hollywood foi oficializada em 1998 como Carmen Miranda Square. E a história é essa e eu fico por aqui. Te convido para seguir em minhas outras redes sociais e também deixar seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado para você que já está participando. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva clicando no meu canal no botão aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo. Até lá. Tchau.